A gente fala que o estado de São Paulo publicou uma nova legislação para a produção de mudas de seringueira. Pois é, e essa nova determinação tem o objetivo de garantir a sanidade das mudas considerando o método de produção. E quem vai explicar para a gente é o Alberto Amorim. Ele é diretor da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Alberto, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, viu? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Oi Marcelo, bom ter você aqui conosco, boa tarde também. Alberto, essa mudança, ela nos leva a crer que a forma como a produção vinha sendo feita, ela não estava tão adequada assim e que, portanto, foi necessário fazer um ajuste. E é por isso que eu te pergunto o que é que levou a Secretaria a estabelecer novas regras e quando que, ou melhor, e se essa determinação, ela já está valendo. Esse contexto é muito importante para a gente entender. Sim, a determinação já está valendo, já foi publicada no Diário Oficial. Ela atende a uma necessidade de se preservar a sanidade do produto, a sanidade da muda e não em regulamentar a forma de produção. A forma de produção pode ser feita tanto em muda plástica de chão, como em bancadas, em cobertos. Isso não importa para a Secretaria. O que importa é que exista uma muda forte, com sanidade, a um preço adequado, de material genético controlado, com rastreadibilidade e que possa ser um material melhorante e que isso venha a induzir cada vez mais a produção com lucro para o produtor. É isso que interessa para o Estado de São Paulo. O Alberto, como é que vai ser feito esse controle do método de produção? Os produtores vão precisar exibir o método de produção das mudas, por exemplo? O método de produção não é o foco da Secretaria da Agricultura nessa gestão. Nessa gestão, a norma foca única e exclusivamente na sanidade do material, está sendo colocado de maneira comercial, à disposição dos interessados em comprar o material. O método de produção não é o foco. Alberto, muita gente envolvida nessa cadeia da seringueira aí em São Paulo, não é? Então, muita gente interessada para atender a esses novos requisitos. Onde que a pessoa tem acesso a essas informações para seguir todos os trâmites de maneira correta? A própria instrução normativa traz todos os parâmetros, está certo? A regulamentação traz todos os parâmetros necessários que o produtor de mudas precisa seguir. Mas, basicamente, o que nós estamos focados é que as mudas sejam isentas da presença de nematóides no seu material de suporte, no terrão, e nós também pretendemos que elas estejam isentas de bactérias e outros micro-organismos que podem ser danosos à cultura. Esse controle é feito por amostragem, feito pela certificadora que está ligada à nossa Secretaria da Agricultura, que é a defesa animal e vegetal. Alberto, quando a gente fala em produção de látex, quando a gente fala em seringueiras no Brasil, no imaginário popular, as pessoas, elas já direcionam o pensamento logo para a região norte do país. Como é que é a participação da seringueira na economia aí no Estado de São Paulo? Como é que ela pode ser a partir dessa iniciativa? Bom, a seringueira para o Estado de São Paulo é muito importante, até porque o Estado de São Paulo produz mais de 60% do látex que a gente tem em uso no país. E isso não é suficiente para o país. Ainda assim, tanto o Estado de São Paulo como o país não importam muito. artefatos e borracha ou borracha para fazer artefatos, a nossa produção é pouco menos da metade do que o país precisa. Nós vemos essa oportunidade de viabilizar a muda de solo como uma oportunidade ótima para o Estado de São Paulo e também para outros estados que queiram importar material genético de ponta desenvolvido aqui pelo nosso Instituto Orgânico de Campinas, que está prestes a alcançar, comercialmente, algumas variedades, uns varietais de alta produtividade e de alta produtividade, porque tanto as áreas de preservação, as bordaduras de áreas mecanizáveis, alguns recortes de pé de serra podem ser aproveitados para se instalar seringais e que devem ser tremendamente lucrativos. Hoje em dia existe uma demanda reprimida por látex no mundo. Vocês devem ter acompanhado a dificuldade que tem o privilégio rural em comprar pneu. Está faltando pneu no mundo porque falta borracha. Alberto, a gente fica aqui na torcida então de que essa nova resolução potencialize a produção aí em São Paulo e agradecemos muito a sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Agrotarde. Nós conversamos com Alberto Amorim, ele é diretor da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Alberto, muitíssimo obrigado. Obrigado, Alberto. Entendo o que, fiquem sempre, estou sempre à disposição de vocês, fiquem sempre livres de me telefonar, de perguntar qualquer coisa aqui da Secretaria. Estamos à disposição. Um grande abraço, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Alberto.